Fala, gente! Nesse vídeo eu vou te falar se existe alguma negociação entre Cavani e Corinthians. Desde ontem vocês têm me perguntado bastante sobre o assunto e eu fui checar, fui apurar. E tenho coisas pra te contar em relação a Corinthians e Cavani. Mais uma vez essa história, mas eu vou te deixar na temperatura certa nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Cavani e Corinthians, se realmente existe uma negociação entre o Uruguai e o Timão, eu quero dizer que esse vídeo tem o patrocínio do Spit, isso mesmo. É o mais novo jogo de futebol manager, é estilo futebol manager, que chegou ao Brasil o Spit e é totalmente de graça. Você joga por rodadas, não precisa jogar pela temporada inteira e você vai escalando o seu time de acordo com a competição que você escolher. E o interessante é que o Spit tem todas as competições, as principais competições que existem pelo mundo. Tem campeonato brasileiro, tem Copa Libertadores da América, tem Champions League e você pode escalar o seu time rodada a rodada. É sensacional o Spit e, repito, é totalmente de graça e em breve vamos ter mais competições ainda entrando, como o Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, e tantas outras competições. Spit, o mais novo jogo, totalmente na faixa, tá bom? Vai lá, monta o seu time rodada por rodada, é estilo futebol manager, é sensacional o Spit. Não esquece de dar uma olhada e lembrando, totalmente de graça e pra você baixar no link que está aqui na descrição. Baixe aqui também pra você dar uma força para o canal Café do Setorista e mostrar a força dos cafezeiros, né, para o Spit, o mais novo jogo de futebol manager que chegou ao Brasil, tá certo? Vamos começar então falando de Cavani, rapaz, será que existe alguma negociação entre Edinson Cavani e Corinthians? Vocês têm me perguntado muito, tenho recebido perguntas no direct, do Instagram, no Twitter, ontem na live também que a gente realizou no Café da Fiel, vocês me perguntaram. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, eu fui checar e me falaram o seguinte, Samir, hoje você pode garantir, tá, diga que no momento não há nenhuma negociação. Aí eu já, na verdade eu fui apurar já achando que não tinha nada mesmo e passar pra vocês que não tem nada. Na verdade não tem mesmo, tá, foi o que me passaram isso. Hoje, né, foi o que me passaram. Hoje não existe nenhuma negociação no momento entre Cavani e Corinthians. Aí eu já me dei uma margem pra uma próxima pergunta que eu fiz para as fontes. mas pode abrir uma negociação em breve e me falaram o seguinte, o futuro a Deus pertence. Então fica aí uma coisa, uma questão em aberta, né, em aberta entre Cavani e Corinthians. Mas é bom lembrar que eu conversei com as fontes, que eu conversei, a gente nunca conversa com uma fonte só, com as fontes que eu conversei dentro do Corinthians, me falaram que é muito difícil, tá. Eles não acreditam muito na questão do Cavani aceitar propostas do Timão. Mas vou repetir o que eu apurei e vou trazer alguns números também que eu já trouxe pra vocês aqui no canal em relação ao Cavani. Olha só, primeiro, as fontes me falaram, no momento não há nada. Poderia dizer, não, não há nada, no momento não há nada. E o futuro a Deus pertence, mas, né, os dirigentes corintianos acham muito difícil conseguir fechar o negócio. Os números, né, que eu trouxe no passado aí pra vocês, um passado bem recente, quando o Corinthians realmente sentou ali com os representantes do Cavani pra tentar contratar o Uruguaio, os números eram de 3 milhões de euros por temporada. Eu lembro pra vocês que eu fiz a conta na época, isso aí ia dar mais ou menos 1 milhão e 800 mil por mês. Eu já trouxe pra vocês alguns meses, né. É exatamente aí os números, né, que o Pilhado trouxe, né, a informação que ele trouxe que está aberta uma negociação e trouxe esses números. Na verdade foi exatamente esse número aí que eu trouxe pra vocês alguns meses que o Corinthians, né, tentava trazer o Cavani com esses valores. Na época até o pessoal assistiu o sarro, né, com isso aí o Cavani nunca vai jogar no Brasil, enfim. E é por isso que a negociação é difícil, então 1 milhão e 800 mil reais por mês mais ou menos, são 3 milhões de euros por temporada. E na época o Cavani, né, não aceitou porque tem contrato com o Manchester, mas lembrando, tá, o contrato dele termina agora no meio da temporada e não deve permanecer no Manchester. Ele até deu uma entrevista recentemente à ESPN e disse que se arrependeu de acertar com o clube inglês quando, né, soube que o Cristiano Ronaldo estava sendo contratado, então a situação do Cavani com o Manchester deve chegar ao fim, né, a história dele lá no clube inglês deve chegar ao fim já no meio dessa temporada. Na entrevista, inclusive, na ESPN, eu não senti muita empolgação no Cavani em trabalhar no Brasil, tá. A pergunta não foi específica, não foram claros, né, em relação a, assim, ó, Cavani, ó, vai, o, o, existe alguma chance de você jogar no Corinthians? Não teve essa pergunta bem direta, mas teve sobre Corinthians, Palmeiras, enfim, Botafogo, foi uma pergunta no geral, ele teve aquela resposta política, mas sem demonstrar muita vontade, ó, não, o Corinthians, isso não teve isso. Teve com o Boca, com o Boca Juniors, ele já rasgou seda, né, dizendo que é um grande clube, que ele não gostaria de defender o Boca, enfim, né, jogar Libertadores. Mas com o Boca, ele foi um pouco mais, podemos dizer assim, empolgado na resposta. Mas, né, enfim, só o tempo vai dizer o que deu pra entender no Cavani naquela entrevista, que ele quer continuar no futebol europeu. Informação minha aqui hoje, que no momento não existe nenhuma negociação aberta entre Corinthians e Cavani, mas que o futuro a Deus pertence, que dá uma margem aí pra gente imaginar que o Corinthians pode fazer uma nova tentativa em relação ao Uruguai, mas isso daí, né, essa nova tentativa fica na minha conta como uma opinião, como um discernimento da situação, tá, a maneira que eu entendi na resposta. O futuro a Deus pertence, mas, tá, somando todas as fontes que a gente conversa, ficou essa questão um pouco assim, não, ah, eu acho muito difícil, não acredito, enfim, eu acho que o Cavani jogar no Corinthians é uma questão um pouco delicada, é um pouco difícil até por tudo que a gente conversou com as fontes e apurou, mas, enfim, foi, né, o assunto ontem voltou à tona e eu tenho que fazer isso pra vocês. O canal é um canal sério, a gente aqui trabalha sempre com a verdade, eu sempre vou checar pra vocês o que existe e o que não existe, tá? Me surpreendeu um pouco, não me surpreendeu na questão que não existe nada hoje no momento, isso é o que eu esperava ouvir já, eu ouvi, mas as outras respostas no seguinte, de que o futuro a Deus pertence, me deixou com uma pulga atrás da orelha, não quer dizer que vai ter negociação, tá? Eu só tô te passando tudo que eu recebi pra você ficar sabendo o que eu sei, porque aqui é assim, quando eu recebo a informação, eu já passo pra vocês, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, estamos rumo aí a 90k, 90 mil inscritos, um ano de canal chegando a essa marca de 90 mil, conto aí com a sua inscrição, conto com o seu like aí pra gente espalhar esse vídeo pra outros corintianos também, tá certo? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, são quatro planos, tá? O link também tá aqui na descrição pra você ser membro, cafezinho, café, cafezão e café especial, pra você participar de grupo de WhatsApp comigo, também das lives, enfim, tem muita coisa. Tem café da Fiel sempre de segunda a sexta-feira às 18 horas, hoje, né, eu sigo em São Lourenço, Minas Gerais, vou pegar a estrada daqui a pouco, não sei se vai dar tempo de eu fazer o Café da Fiel, se não der tempo, vou deixar um vídeo gravado pra vocês com informações, um resumo, tá? Um blend, enfim, pra vocês ficarem bem informados também às 18 horas. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu! Tchau!